O Noticidade fala agora de um acidente que aconteceu hoje na Avenida Ipanema, em Sorocaba. O motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste. A frente do carro ficou completamente destruída. O motorista, um homem de aproximadamente 40 anos, foi socorrido pelo SAMU e levado para a unidade pré-hospitalar da Zona Norte, que fica a poucos metros do local do acidente. Lucas, que trabalha aqui perto, disse que se assustou com o impacto. A gente escutou o barulho e as peças do carro e os pertences do motorista se espalharam pela calçada e pela rua também. O carro bateu neste poste, que chegou a entortar por conta do impacto. A batida foi tão forte que o semáforo caiu e nessa avenida foram parar os restos do carro e cacos de vidro. O trânsito ficou complicado na região. Esse é um dos principais acessos aos bairros da Zona Norte de Sorocaba. Com os semáforos sem funcionar, os agentes de trânsito orientavam motoristas e pedestres. O carro foi levado pelo guincho para o plantão da Zona Norte.